Deixa tudo e vem, no primeiro trem, uma interior do seu coração Se alguém te perguntar, diga fui voar, hoje eu vou viver Vou me entregar, livre pra me encontrar É tão estranho, ter aceitado, tudo que a vida nunca quis para você Viver de um jeito, pré-formatado, fazendo tudo só pra não ter que se perder Deixa tudo e vem, no primeiro trem, uma interior do seu coração Se alguém te perguntar, diga fui voar, hoje eu vou viver Vou me entregar Laraiá, 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 laraiá Mas vale um gesto, de peito aberto Que dois pensados só no que é melhor pra você Ajude pra ser ajudado Não ignore quem está do seu lado Não pense que não vale a pena Há sempre um jeito de chegar Deixa tudo e vem, no primeiro trem, uma interior do seu coração Se alguém te perguntar, diga fui voar, hoje eu vou viver Deixa tudo e vem, no primeiro trem, uma interior do seu coração Se alguém te perguntar, diga fui voar, hoje eu vou viver Vou me entregar Lá, 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 vou me entregar Lá, 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 vou me entregar Livre pra me encontrar Livre pra me encontrar